Falar do VVY é até um pouco difícil nesse momento que a gente já finalizou o curso, né? Vai ter aquele sentimento de saudade, nostalgia e tal. Mas eu tive a oportunidade lá de conhecer um universo que me conquistou de uma forma que eu nem imaginava. A gente teve um contato excelente com a filosofia do yoga, muito estudo, muita prática, grandes amizades e companheiros que vão seguir comigo aí nessa jornada. Eu super recomendo. Eu recomendo também que vocês estudem bastante, se aprofundem, porque a prática do yoga, ela tá aí mudando vidas. Eu entrei no curso sem nenhuma expectativa e hoje em dia eu tô aqui completamente mergulhada nesse universo maravilhoso, seguindo a minha jornada. e tendo o prazer de carregar comigo todo o legado que o VVY deixou pra mim. Tanto de conhecimento, quanto de companheirismo, de aprender uma nova maneira de enxergar a vida. Espero que vocês tenham a mesma sorte que eu tive e possam desfrutar dos benefícios tanto da prática do yoga como do curso. Namastê! Tchau! 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 Tchau!